Mas o Tom, esse irmão Assuntos, segundo o filho, na verdade, ele teve uma evolução absolutamente normal até os dois anos. Era a coisa mais linda do mundo, cantava Chico Buarque, a gente fala todo mentido, assim, que chegava, que chegava. E, de repente, do dia para a noite, as coisas mudaram drasticamente, vertiginosamente. Eu confesso que, assim, era muito difícil reconhecer isso, assim, era muito difícil que a escola observasse isso, era muito difícil que a pediatra observasse isso. Até os dois anos, eu era o pai do Tom. Quando veio esse diagnóstico, eu perdi o Tom, de alguma maneira. Então, ainda bem, eu continuava sem o pai dele, porque eu estou dizendo que não passa pelo amor, exatamente, mas puramente pela conexão. Eu não tinha um filho para trocar com alguma coisa. Eu tinha um filho que eu corria atrás dele, ele fugia de mim, ou ele corria atrás de mim, ou às vezes fugia dele. E, naquele momento, a situação era extremamente grave para a gente, porque, enfim, a gente era absolutamente ignorante em relação a isso. E aí, de cara, tinha uma série de decisões a tomar, para que lado pular, por exemplo. A gente ouviu de psicanalistas, assim, coisas lindas, do tipo verbo ser, verbo estar, estautista, estautista, que dava um conforto enorme. Mas a gente também ouviu o verbo ser, estar, psico. E eu, intuitivamente, só queria sentir como a gente podia vibrar de alguma maneira. E, obviamente, naquele momento, sem técnico algum, era quase impossível vibrar junto. Porque ele sequer olhava, assim, ele não dava um sorriso, né? Ele não cantava mais alguma música. Aí, o Eric veio para o Brasil e a gente quis fazer um dia de imersão, isso foi em junho do ano passado. E aí foi, eu confesso, foi uma mudança completa, assim, para a gente, radical. Foi muito, muito incrível a gente entender um monte de coisa que assustava a gente na relação com o Tom e como a gente podia ajudá-lo. Isso ficou muito claro para a gente. A diferença entre, ok, ele é super inteligente, ele vai brincar com a IPED, ele sabe o alfabeto inteiro, aprendeu sozinho, uau, e daí? Mas ele não tem condições nenhuma, às vezes, de, quando a gente conversa em casa, até essa foi a última experiência que a gente teve, ele fica, oi, mamãe, oi, mamãe. Ele não deixava falar. Então, isso fez muita diferença para a gente entender que, na verdade, ele estava se sentindo super desconectado, super inseguro, morrendo de medo. E a gente está trabalhando nisso, quer dizer, dane-se a linguagem, a gente não está mais preocupado com isso, a gente está preocupado em estabelecer esse vírus. Isso, acho que, para nós, como pais, mudou completamente. Não é que a gente já era bons pais, a gente só aprendeu a começar a enxergar essa questão da criança ter que ter esse suporte emocional, a gente brincar junto com ele de uma outra maneira. Na primeira experiência, já foi algo incrível quando o Eric esteve pela primeira vez, porque o Tom que foge das pessoas, ou fugia muito das pessoas, no primeiro, no segundo, no primeiro tempo, se encantou pelo Eric. E ele falava, inclusive, quando o Eric foi embora, continuava dizendo, chamando o Eric, o Eric corre, o Eric não sei o que, e tal. Então, de cara, a gente já se sentiu muito seguro e viu, em vantagem, por exemplo, uma evolução gigantesca do Tom. Então, eu só posso dizer que mudou tudo. E agora o Eric veio de novo, a gente ficou dois dias com ele, um dia ele foi na escola também, que a gente queria que ele entendesse. Eu fui junto para a escola, para a gente entender como é que ele estava lá. E acho que foi, de novo, muito transformador. A gente mudou tudo, a visão que a gente tem do nosso filho. E ele está ali, foi no xixi, ele tinha dificuldade de soltar o xixi, agora eu estou lá com ele, eu converso, eu estou com você. É incrível, gente. Como o Eric falou de que no começo, não sei se vocês lembram, é meio mágica, a sensação que a gente tem é que é mágica. Não é ele, não é ela, o Eric é mágico. Não é isso, você descobre, ele é uma chavinha, sabe? E a nossa relação de ser pai dele está sendo muito mais fácil. E o primeiro dia a gente saiu para passear, foi pela primeira vez, assim, o Tom, o Eric falou, deixa ele segurar meu torneiro. E vocês vão andar. E a gente só andou. A gente andou pela praça, ele não corria. Aí quando ele corria, chamava, ele parava, falava tchau, ele voltava, pegava meu dedo de novo, que vocês devem imaginar o quanto isso é difícil. Para mim era praticamente, eu não conseguia imaginar, porque eu me lembro, assim, que era o inferno, cada vez que a gente falava, quem vai levar o Tom a praça? Assim, vai ver se você joga em porro, porro. Mas enfim, depois desse dia a gente foi ao shopping, fez uma série de coisas, a rotina normal do Tom. E pela primeira vez, depois desse diagnóstico, eu senti que eu era o pai do Tom de novo. E eu tenho certeza que o Tom também sentiu que eu era o pai dele de novo. E a gente teve uma conexão das mais lindas e mais absurdas possíveis, assim. Acho que esse método todo, que está sendo discutido aqui hoje, ele parte da coisa mais sagrada e importante, que é a percepção humana da história. Você vai entender o sentimento do outro. Eu tenho certeza que se eu tivesse tido acesso a isso antes, eu teria sido um pai muito melhor do meu outro filho, inclusive. Eu acho que se eu tivesse, se fosse o contrário, se eu tivesse o primeiro pai do Tom, tivesse passado por essa experiência, eu compreenderia mil vezes o melhor do meu filho. Então, eu agradeço ao Eric, à Marie e tudo, por poder falar isso para vocês e dizer que é muito bom poder voltar a ser o pai do Tom, assim. Obrigada.